Eu vou ao vivo agora falar com a repórter Ana Paula Barreira, porque acaba de ser encontrada uma orçada humana com uma tornozeleira ao lado, né? Talvez seja alguém que cometeu o crime e apareceu morto. E outra história também, uma piauiense foi morta em São Paulo e um agiota foi morto no interior do Piauí. São notícias quentes, informações, que a gente tá fazendo o programa e a Ana Paula tá lá anotando tudo, mas o nosso produtor e traz ao vivo. Oi Ana, quanta informação passa pra gente? Boa noite. Tá me ouvindo? Pode falar Ana Paula Barreira. Dá sem áudio aí, traz pra cá. Ei Ana, ô ô ô ô Ana, que saudade de você. Boa noite, Oi Arnaldo. Tá me ouvindo, Arnaldo? Tô ótimo, o povo também. Bora mulher, fala. Pois boa noite, Arnaldo. Boa noite pra você que está em casa, acompanhando o Cidade Alerta. Eu vou começar falando sobre o primeiro caso. Olha só, Arnaldo. Arnaldo foi registrado no município de Simões o primeiro homicídio. A vítima, o Pedro Manuel de Carvalho, identificado, Pedro Manuel de Carvalho, de 68 anos, que foi assassinado a tiros. Os supostos autores desse crime, Arnaldo, estavam em um carro. Eles chegaram até a casa de Pedro e foi bem cedinho, às 7 horas da manhã. Chamaram por ele, ele foi atender e já foi surpreendido com o disparo. Ele tentou fugir, mas os supostos autores seguiram o Pedro, ainda efetuaram mais disparos nas costas e ele veio a óbito. O caso está sendo investigado pela polícia, ainda não sabe a motivação do crime. Pedro era agiota e não se sabe ainda quais foram as causas desse crime.